A Globo exibe o filme, Ned Force Pad. O filme, na sessão da tarde, desta terça-feira, 29, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Tobé Marçal, um exímio piloto, herda do pai uma oficina mecânica, onde trabalha com carros modificados. Um dia, um ex-piloto de fórmula Indio, procura para concluir um Ford Mustang desenvolvido por um gênio da mecânica. Mesmo após a venda do carro, a rivalidade entre eles faz, com que disputem uma última corrida, mas ela acaba com o falecimento de Pet, um amigo de Tobé. Considerado culpado pela morte, Tobé passa dois anos na prisão. Quando sai da cadeia, ele decide se vingar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL